Meu nome é Renato Aparecido, sou de Minas Sul, Goiás E vai começar mais um vídeo da Santos TV Se inscreva no canal E vai começar mais um vídeo da Santos TV E vai começar mais um vídeo da Santos TV E vai começar mais um vídeo da Santos TV E vai começar mais um vídeo da Santos TV E vai começar mais um vídeo da Santos TV Obrigado.